Bom dia família, o vídeo de hoje é mais um vlog, vocês hoje vão passar o dia comigo. São agora 7 e tal da manhã, ainda está bem escuro, pronto, e eu estou a ir para a escola, depois vou ter com a minha prima porque ela fez anos na quarta-feira e vai fazer jantar, e é isso, e vocês vão-me acompanhar hoje, e espero que gostem, e é isso. Tchau, tchau, tchau. Bem família, já cheguei à escola, vou fazer testes agora, já estou um bocado atrasada, mas pronto, entrava às 8h15, já são 8h15, e é isso, depois vou mostrar um bocadinho da minha escola, que não é nada demais, mas já. Então, já saí da primeira aula, vocês já vêem. Um, dois, dois. Bem, como eu estava a dizer, já saí da primeira aula, já acabei de fazer o teste, e por acaso correu bem, não estava a esperar. E agora vamos lá abaixo ao continente, porque o dia está aí, estamos a morrer de fome, certo? E umas enche. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem para lá, bem para lá, já compartilhe. Já, se não... Estamos agora no intervalo outra vez, depois só nos falta a jogar no snap. Estamos aí, é. Agora só nos falta uma aula, depois vamos para casa, finalmente. Eu vou-vos mostrar um bocadinho da escola. Isto é num prédio, ok? A escola é bem pequenina, só tem três pisos. Temos que fazer vlog. É. Estamos aqui no... É da manhã, tá seguindo, tá seguindo. Agora vamos lá abaixo, ao terceiro piso. Já estamos aqui no terceiro piso. Esta aqui é a minha amiga Marília, que está a fazer limpezas. Está a trabalhar na atividade de Natal, não é? Sabes que isso é mesmo para o coiso? Ah? Para o YouTube. Hora, hora. As nossas aulas já acabaram, finalmente. Agora vamos embora. Bem, já cheguei a casa da minha prima. Estou bem cansada, cheia de sono. Hoje está a chover, mas bem mesmo. Sempre que eu saio à rua, está a chover. E eu detesto chuva. Mas pronto, ela está aqui a comer. Ela fez antes quarta-feira e hoje é o jantar de aniversário dela. Vamos fazer um challenge, depois vamos nos preparar. para jantar e aí depois eu vou lhes mostrar o restaurante, o que é que vamos comer, nós cantarmos parabéns, essas coisinhas todas assim. O meu cabelo. Ok, estou toda desfeiteada. Too late. Estive agora a fazer uma cesta porque estou bem cansada, pronto. Mas já estava na hora, tive que me levantar e agora vou ajudar esta peste aqui a fazer um challenge para o aniversário dela. Yeah. Porque, pronto, eu percebo mais ou menos dessas coisinhas. Vai ser uma coisa fácil. Yeah. Vai dar certo. Vamos aqui com a minha ring light. Yeah. A moça já se está a vestir, a preparar, a ver que sapato é que vai usar. Só para não nos guardar no meio do caminho. Pois, porque com essa chuva... Qué bom. Irem. Tchau. Erem. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí